Pai! Pai? Eu não tô acreditando. Não, quem não tá acreditando sou eu. Calma, calma, eu explico. Explicar o quê, pai? Eu tô achando que eu quero uma armadilha. Ah, olha só, a mocinha cai aqui na cova do lobby e acha que tá entrando aonde, numa igreja? Você tá querendo me destruir? Não é nada disso, filha. Não me chama de filha, não sou mais sua filha, não. Você é muito pretenciosa, menina. Você acha que eu preciso te destruir pra conseguir? Pra conseguir o quê? Tá delirando, tal? Não sabia que ele era seu pai? Ah, não me venha com essa. Assim vocês não vão se entender nunca. Não, eu não sabia. Não sabia mesmo. Mas tem uma coisa, e se eu soubesse? Agora eu tenho que pedir autorização a você pra beijar alguém, é isso? Cínica. O que é, Helena? Você não tem tudo o que quer, não? Agora tem que pegar o que é meu? E o que é seu, só pode me dizer? Ele é meu, pai! Mas você é muito idiota, menina. Ah, sou. Sou uma menina muito idiota mesmo. Eu devia ter noção que você é uma mulherzinha capaz de fazer esse tipo de coisas. É, capaz de, sei lá, armar um escândalo pra aparecer nas minhas custas. Ô, Luciana, você acha que... Se é algum escândalo, a única pessoa que tem a perder sou eu. Quem sabe quem é você? Me diz? Ai, pai, por que que você... Vem cá, você não educou sua filha, não, é? Fiz o possível. Olha aqui. Olha aqui sua... Sua o quê? Fala. Tua pilantra! Não, não... Para com isso! Sai você, se não está gostando. Ela vai ficar. É minha convidada. Você vai ficar do lado dela? Contra mim? Eu não estou contra você. Estou contra essa palhaçada que você está fazendo. Sou seu pai, não sou seu marido. Não é o meu pai! Não é! Eu já disse. Fica com ela, tá? Faça bom proveito. Sai, Gustavo! Sai! Desculpa, Helena, desculpa. Vai atrás dela. Vai atrás dela que eu estou perto. Me espera um pouco, por favor. Eu não demoro. Sai, Gustavo. Faça aí. Lu, vem aqui. Vem, vem. Para e conversa comigo, Lu. Não adianta nada fazer as coisas dessa maneira. Está sendo infantil. Estou sendo uma idiota. Isso sim, ela tem toda a razão. Meu Deus do céu. Ai, eu confiei em você enquanto você estava rindo das minhas costas. Não é verdade. Por isso que você não quer que eu more junto com você, né, pai? Tudo amado. Que vergonha. Filipe. Odeio você. Escuta, filha. Tudo aconteceu assim de uma hora para outra. Sem planejar nada, juro. Desce direto, moça. Sem pegar mais ninguém, por favor. Sim, sim. Que situação, meu Deus. Eu não entendi nada. Briga doméstica. Entre pai e filha e eu. No meio de boba. Ou melhor assim, né? Termina antes de começar. Do jeito que a Luciana é, se não fosse hoje, ia ser amanhã ou depois. Olha, essa menina precisa de um psiquiatra, hein? Nunca vi ninguém tão possessivo. Calma, calma. Eles sempre brigam por qualquer coisa. Sempre foi assim. E sabe por quê? Porque eles se adoram. Não é o fim do mundo, não. Do mundo, não. Mas de uma relação que estava começando. Não é uma pena. Sabe por que eu estava até gostando? Que engraçado. Nunca tive um romance que tivesse começado depois de um voo de helicóptero. Meu Deus! Vamos. Em menos de seis horas, eu conheci esse homem e me joguei nos braços dele. Olha, é um recorde, hein? Vai para o Guinness. Por favor, minha filha, escuta aqui. Lu! Que amor. Minha paciência, deixa eu te explicar, minha filha. Vem cá. Minha filha. Vem aqui. Lu! Luciana, vem aqui. Luciana. Dá para deixar de andar atrás de mim? Filha. Olha aqui como eu vou fazer um escândalo, hein? Escuta aqui, Lu. Vem aqui. Meu Deus. E foi você que eu chamei a polícia, é isso? Luciana. Luciana. Sai. Espera aí, que minutinho aí, moço. É, filha. Você tem que me ouvir. Espera aí, Luciana.